Vamos até a soaí ao andar de cima de cima É, mas que a gente vai já estar em cima de cima Hummm, maminha Irmãos Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá. Vámonos, Marcelo É... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.